Eu peguei um celular, mandei uma mensagem aqui para o Chico. Tá bom. Né? O Chico visualizou, mas ele não me respondeu. Hum? Tá bom. Quanto tempo eu vou levar para ficar ansioso e com sensação de rejeição em relação a não resposta do Chico? Bom, se você tem um interesse grande no Chico e na resposta do Chico, se comunicar-se com o Chico não foi uma obrigação, mas um desejo do seu coração, as pesquisas atuais do Google, por exemplo, o Google divulgou hoje que a média ponderada mundial... Mundial. Mundial, de espera, de retorno de uma mensagem enviada, é de 20 minutos. Se é alguém com quem você quer ter uma relação, um amigo, um namorado, uma namorada, um conhecido chegado, ou alguém do seu interesse nos negócios, 20 minutos é a média mundial. De espera, sem iniciar o processo de ansiedade. Logo depois começa-se o processo de ansiedade, que vai crescendo. Aí tem gente que, uma vez que a pessoa viu o azulzinho lá, viu o ouro, viu? É. Isso começa a contar na direção da rejeição. Antes de o indivíduo ver, antes de aparecer o azulzinho, 20 minutos é o ponto de se a ansiedade. Aí, se o cara não responde em 20 minutos, a maioria manda até uma segunda mensagem, ou um dedinho, assim, dizendo, olha aí, vê aí. Agora, se você é o azulzinho e não vê a resposta, há uma ansiedade, um sentimento crescente de rejeição. Você já pensou? Caraca. Que altera tudo. Altera o humor do indivíduo. Em alguns casos, baixa a autoestima. Uma resposta levanta a autoestima. E uma ausência de resposta baixa a autoestima. Isso é uma medição horrorosa, é uma avaliação pavorosa. Caio, gera transtornos, cara. Claro. Ornamentais. A pessoa vai ficando numa ansiedade brutal. Aí começa a suar frio. A falta de resposta gera rejeição. E a rejeição com essa ansiedade vai criando sintomas os mais variados. Que vão de alteração súbita do humor, sem que ninguém em volta entenda porque que, de repente, a pessoa ficou alterada. Porque do lado de fora, ninguém a tratou mal, todos estão dando atenção. O que se é demandado está sendo apresentado. Mas o indivíduo carrega um outro mundo de conturbação dentro dele, que ninguém em volta sabe o que é, mas às vezes é a demora de uma resposta. Ou é a visibilização de que o outro viu e não respondeu e aí começa uma rejeição. Ele não gosta de mim, não me dá importância. A pergunta ou o meu interesse não interessa prioritariamente a ele. Deve estar resolvendo outras coisas que ele julga mais importante. Aí começam as ilações. O preferido. É, e o que está acontecendo do lado de lá e começam as minhas construções fantasiosas. Sim. Do que o outro possa estar fazendo, se for um namorado, uma namorada, marido, mulher. Ou alguém de importância tão, assim, visceral, começam as ilações e construções fantasiosas. E eu vejo muitas relações que terminam por causa do acúmulo de ansiedade, de fantasia e de sentimento de rejeição pela demora do tempo nas respostas, nas mídias sociais. Eu, por exemplo, se fosse viver de prontidão de resposta da minha mulher, não vou nem dizer em mídias sociais que ela praticamente não usa, mas no WhatsApp eu estava morto. Está enrolado, cara? Está enrolado. Porque ela quase não vê o negócio. Ela esquece. Ela só vê quando ela está interessada em mandar uma pergunta. Mas ela própria não tem uma relação... Ela não tem essa... De intimidade. Ela não tem uma relacionalidade com isso. Quando você a vê com o aparelho na mão, ela está muito mais, às vezes, se distraindo com um daqueles joguinhos bobos do que com qualquer coisa. Porque não é o barato dela, nunca foi. Então a resposta, meu Deus, pode demorar dias. É claro que se ela viaja, ela fica atenta ao celular para ver se eu falei alguma coisa. Mas se for aqui em casa, onde está todo mundo sob controle, ela sabe que estão todos bem, ela praticamente aposenta. Deixa para lá. Amiga que for ler a minha mulher a partir do celular, está perdida. Está perdida. Vai se sentir abandonada, rejeitada, preterida, porque ela não está nem aí. Então, eu vejo pessoas que ficam abaladíssimas. Vejo relacionamentos que acabam, amizades que terminam. Eu ouço cada vez mais pessoas dizendo assim, ah, eu me senti mal, escrevi para ele e para ela, ou seja lá o que for. Mas tem duas semanas, não tive uma resposta. Pô, acontece muito comigo. Você, eu abro ali o aparelho, se eu sair daqui depois do Papo de Graça, tem centenas e centenas de verdinhos lá dentro. Às vezes eu consigo olhar todos. Muitas vezes não. Aí se você, no dia seguinte, recebe centenas ou milhares de novo, alguém querido que te escreveu num dia apertado, que você não conseguiu ver todos, vai ser o fim da fila até o outro. Então, ele pode ficar lá no 600 e não sei o que, apesar de todas as suas atualizações diárias, até o dia em que ele escreve de novo, três meses perguntando se aquele celular ainda é o seu. Aí você vê que ele tinha falado contigo três meses antes, você não tinha visto. E a pergunta dele já vem até assim um pouco ácida, um pouco cáustica, quando na realidade da tua parte não houve nada. Só ignocia. No sentido de que não dá para saber tudo, não dá para atender todos. E eu pergunto a você, você tem essa ansiedade e a resposta das pessoas valida o seu significado? Você se acha importante quando uma pessoa importante te responde? O teu dia melhora quando uma pessoa mais popular te reconhece, diz, oi fulano, que bom. Tem gente que vive disso mesmo, cada vez mais. E isso tudo é falso e adoecedor. As consequências psicológicas e as psicosomatizações são inevitáveis. A ansiedade psicosomatiza qualquer coisa. É só viver sob a ansiedade que você vai ficar doente. Seja fisicamente, seja emocionalmente, e alguns até sofrem de transtornos mentais provocados por hiperansiedades. É isso, Bruno. Caio, a ansiedade é a doença do momento, né, Caio? É o transtorno do momento. Sempre foi. Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Há dois mil anos atrás, porque não interessa. A ansiedade pega na cidade, pega no campo, pega no deserto, pega em qualquer lugar. Porque a ansiedade é superir uma dívida sua para com um sentido de obrigação que você tem com a existência. Ou decorre daquela contagem regressiva, morte. Porque o cara não tem ninguém cobrando nada a ele em nenhuma direção, mas ele sabe que é uma hora a menos, um dia a menos, um ano a menos, é tudo a menos, a menos, a menos na direção do que ele não sabe o que será, que é a morte. Então, a ansiedade é a dinâmica psíquica negativa mais comum e natural em toda a alma humana, em toda a face da Terra, em todos os tempos. Em qualquer tempo, em qualquer era. Nos nossos dias só tem uma acumulação de natureza cultural e de informação num volume que a história humana nunca podia nem imaginar nem conceber. Então, além da ansiedade essencial, ainda tem essa provocação de natureza monstruosa sobre todos nós e nós não fomos, de fato, desenhados para esse embate, para esse choque. Ele se torna insuportável, a mente não aguenta. Se você não se proteger, você vai indubitavelmente adoecer. Não resta a menor dúvida. Não tem conversa. Não. 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 Não.